Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal Trazendo mais um conteúdo pessoal, mais um vídeo por aqui Hoje mais uma colheita, agora à tarde A gente vai estar colhendo o quiabo junto com vocês e mostrando um pouco como está o finalzinho de tarde por aqui A gente vai para você que é novo, ainda não me conhece, caldo, traga a gente nesse vídeo Já faz o seguinte para não perder nenhum outro pessoal, trazendo um vídeo novo toda semana Clica aqui no botãozinho aqui embaixo e já se inscreva no canal Não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho Para você que já me acompanha aqui no canal, é um prazer ter você aqui novamente Sejam todos bem-vindos Então, bora para o vídeo pessoal, mas antes disso, roda a vinheta É gente, estou por aqui por casa, tardezinha, finalzinho de tarde Agora são 4h44 da tarde, olha só O dia bem ensolarado, o sol quase se pondo Aparece essa bonita aqui na minha cara, gente, olha Essa espinha, já estourei ela, já mexi Mas ela segue aqui, machado, vou colocar uma pomadinha nela Para ela sumir E olha só, gente, estou por aqui por casa Vou estar mostrando para vocês como estão os pés de quiabo Então, bora lá comigo pessoal Eu girei aqui a câmera, gente, para ficar melhor para vocês verem Mas tem uns pés de quiabo aqui, olha Que eles estão Bem secos, sabe? Mas ainda tem uns quiabinhos bons para consumo Então eu vou tirar uns Tem uns ali, outros ali Para quando minha mãe for cozinhar feijão Ela coloca no feijão, no arroz Para cozinhar no vapor Então é muito bom, gente Eu vou descer aqui embaixo Aqui tem um pézinho de chuchu, gente, olha Já colhemos algum chuchu dele Mas tem outros aqui Olha, tem esse pequenininho aqui, gente, olha Está vendo? E bora lá, pessoal A galinha está ciscando aqui E o galinha ciscadeira, viu? Cisca demais, galinha Por isso que eu falei para vocês, pessoal Da horta de contela Por causa da galinha Olha só como está legal aqui A plantação de banana Olha o que eu encontrei aqui Para fazer chá mais tarde De picão preto É bom demais Para o colesterol alto É muito bom Para hipertensão Diabetes Então tem vários benefícios, pessoal Eu já falei aqui para vocês sobre esse chá E recomendo Olha o tamanho daquela abóbora ali, gente Aqui nas bandeiras Olha só Linda demais, olha Como ela está bonita Então, pessoal Bora lá ver se a gente encontrou Algum quiabo bom por aqui Tem outra abóbora aqui, ó São várias abóboras, gente Olha outra aqui Olha só Outra aqui também Outra aqui também Várias abóboras Vou colher ali os quiabos Já já eu volto para mostrar para vocês O quanto que eu colhi, gente Porque o quiabo Ele tem um pelo Em que coça, sabe? Aí se você tirar Com a mão só Fica mais difícil Então eu vou tirar aqui Já volto para mostrar para vocês Olha o dia Como está lindo hoje, gente Ó Bom demais, gente É, pessoal Olha só a quantidade Que eu consegui colher Colhi alguns Infelizmente a maioria Não está boa para consumo Gente, está muito duro Mas tirei esse daqui Para a semente E consegui Alguns pequenininhos Para a minha mãe Colocar no arroz E Bora lá, pessoal Eu acho que eu vou colher Ali também Umas tomatinhas, sabe? Ali na horta Está cheio de tomatinhos Cereja Então eu vou já colher Olha a Patolina Como está mostrada Mais duro Né, duro? Eita, duro Ó A mostrada Bora lá, pessoal Vou colocar esses quiabas aqui E já volto Para a gente colher Os tomatos cereja Olha só, pessoal Voltei Já estou com a vasilha aqui seca Para colher mais tomatos cereja É aquelas vasilhas de sorvete Então Mais abóbora por aqui Como vocês podem ver Está na época da abóbora Então Tem bastante Graças a Jeová Dá uma benção Olha só Os tomatinhos cereja Aqui também Esses estão verdes Mas tem bastante ali E o colorau Que eu vou mostrar para vocês O processo de como é feito Em breve Está aqui secando, gente Na cisterna Então vai ter vídeo De como é feito O colorau caseiro Aqui no sítio Da família Silva Então já Se inscreva aí no canal Compartilha com os amigos Que vai ter vídeo Muito legal Olha só, gente Cheio de tomatinho cereja Por aqui Vou já colhendo Que é uma delícia Bem docinho, gente Na salada É bom demais Quem gosta de tomate Se apaixona por esse Viu que esse é muito bom Bem docinho Até cru mesmo Ele é bom Ele é adocicado Não é azedo Não tem aquele Amargo Geralmente o silvestre Do tomatinho Que a gente pensa Que é cereja Mas não é O silvestre Ele é bem Amargo Azedo Sabe Ó Aí eu aprendi Uma dica Muito boa Para cortar o azedo Do tomato Quando eu vou fazer Molho Que é usar um pouco De bicarbonato De sódio Então ajuda a cortar Aquele Aquele efeito Azedo Do molho Cítrico Acidez Reduzir a acidez Olha só Está estragada Bora lá Gente Aqui estava estragada Joguei fora Joguei mais aqui Gente Aí eu colho Deixo Esfriar A temperatura Do campo O calor do campo Gente Deixar esfriar Não pode consumir Logo Após a colheita Não Tem que deixar Ele esfriar Um pouco Tirar esse Esse calor Do campo Aí você Já terminando Aqui Gente Tem um coentrinho Aqui também Na nossa Mini horta Que em breve Vai passar Pela uma reforma Se Deus quiser Quando estiver Com o tempo Para fazer Uma reforma Aqui nessa Mini horta Deixar ela Espetacular Gente Cheia de Variedades E estrutura Né Porque Um bom trabalho Vem de uma Boa estrutura Então tem que ter Uma organização Então você também Está tudo espalhado Por aqui Quando eu for fazer A mini horta Vai ser tudo Organizado Cada coisa E a gente E a gente Crescer Cada vez Mais Estamos Aí rumo A nossa Meta De dois mil Inscritos E quem sabe Um dia A gente alcança Juntos A nossa placa De cem mil Inscritos Se Deus quiser Então Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau pessoal Vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau